A House Kitchen já é referência em inovação quando o assunto é utilidade e decoração. Tudo com requinte pra você, deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. E olha a super dica que a House Kitchen traz pra você no mês dos pais. Multigril cerâmico pancadense que grelha, assa, cozinha, mantém os alimentos aquecidos e possui chapa antiaderente com cobertura cerâmica e não requer escoamento de gordura, hein? E o kit churrasco inox, 16 peças em madeira poliú de tramontina, com estojo completo para o churrasco do papai ficar top. Ah, e para os amantes de café, a cafeteira Single Colors Cadence, super prática pra escritório ou residência. Acompanha duas xícaras, o café é preparado na medida certa e com sabor perfeito. E para os amantes do vinho, conjunto profissional, 8 peças Euro Home, para o papai que aprecia um bom vinho. Aqui você também conta com estacionamento privativo e exclusivo. House Kitchen, sua casa merece o melhor. Avenida T4, número 418, no Setor Bueno, ao lado do Buena Vista Shopping.